A Academia Catarinense de Letras completou 100 anos em 2020, mas por causa da pandemia, as comemorações foram adiadas para este ano. Na Assembleia Legislativa, o presidente e a vice-presidente de identidade usaram a tribuna para falar sobre a importância dessa data. A generosidade dos notáveis que integram a gloriosa Academia Catarinense de Letras e que me delegaram o privilégio de presidi-la durante este ano, também confere-me hoje a honra e a distinção de ocupar a tribuna desta Augusta Assembleia Legislativa. E, embora atrasada em função da pandemia, é um precioso momento para assinarar o centenário de fundação da mais antiga e importante Casa de Proteção da Língua Portuguesa de Preservação e Projeção da Literatura de Santa Catarina. O objetivo do nosso sodalício, sediado na Casa José Boatê, no centro de Florianópolis, foi e continua sendo o cultivo da língua vernácula, a promoção e divulgação da literatura, sobretudo catarinense, bem como a defesa e a preservação dos valores culturais e das artes de modo geral. Pois sem cultura o ser humano definha e sem livros o cérebro embota. Os deputados parabenizaram o centenário da Academia Catarinense de Letras e elogiaram o trabalho realizado em prol da cultura e da arte. Antes de finalizar a celebração no Parlamento, o jornalista e presidente da Academia, Moacir Pereira, fez a entrega de um documento à Assembleia Legislativa. Tenho o prazer e a honra de passar às suas mãos um documento da Academia que manifesta essa intenção de realizar projetos de interesse público para a valorização da literatura, da arte e da cultura de Santa Catarina, ao tempo em que solicito aos colegas Maria Teresa Piacentini, Artemis Anuilar Tavares, que também entrega a vossa excelência exemplares do livro do professor Celestino Saquete, acadêmico Celestino Saquete, contando toda a história dos 100 anos da Academia Catarinense de Letras.